E estamos... chegando com mais um episódio do BCC. Hoje com o Balubê de ruer. Na mesa, Raoni Nicolai. Oi. Dier Marinho. Os navios estão a salvo nos portos, mas não foi para ficar ancorados que eles foram criados. Meu Deus. Ele deu no celular. Sorte do dia. Trouxe casa. Sorte do dia. Sorte do dia. Estamos sempre por aqui com essa voz rouca e gostosa. Ei, Torokimura. E as que vos fala, Norma Novaes, com o coração batendo. Olha só. No programa de hoje tem uma chance remota de a gente certamente sem sombra de dúvida, talvez com certeza é possível que eu acho que é quase fato que está escrito que a gente vai falar sobre opiniões. Não é verdade? Tá claro. Lembrando ao ouvinte que quase toda quinta-feira talvez, com certeza, a gente vai ter um compromisso marcado no SoundCloud, no iTunes ou no bobosemcorte.com, que é o melhor método de ouvir o nosso podcast, mas o Facebook também é muito bom. Não deixou nada a desejar aqui, né? Então, curta a nossa fanpage, é só digitar bobosemcorte na barra de busca e você também pode seguir a galera pelo Twitter, arroba OBSC Humor, Marcão, vamos direto para as notícias. Vamos lá. Muito candidato para pouco ministro. Olha só que beleza. Começa bem. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, que é um belíssimo nome, já começa daí. Chega na reunião do FMI, vota o Trabuco. Só vota o Trabuco. É um nome assertivo, né? Ele recusou o convite para substituir o Guido Mantega no Ministério da Fazenda, não é bobo, né? Aliás, esse cara deve estar se sentindo gostoso, né? Porque faz uns seis meses que falam no nome dele. Cara, mas quem trabalha com, vamos dizer assim, no mercado financeiro, é como se a mina mais gostosa do universo tivesse chegado para o cara e ele tivesse dado uma bota nela, entendeu? Sim. Porque não tem como ele ir acima de ministro. Sabe o que é pior? É como se a mina mais gostosa tivesse chego, ele sabia que a menina ia chegar e ele já tinha falado, eu quero, entendeu? Vou te comer amanhã, entendeu? Aí ela vem na frente da galera e ele dá um toco, tá ligado? Porque foi isso que ele fez, tá ligado? O cara foi bem sacana. Dá pra pensar na desculpa elegante, se ele quiser também. Não, não, a gente vai ser só amigo, então não vai dar certo. Tenho conversa com a presidente no Palácio da Alvorada, na quarta-feira, a Trabuco disse se sentir honrado com a oferta, que é aquele negócio do vamos ser amigos, né? Vamos ser amigos. Mas alegou compromissos à frente do Bradesco para não aceitar o comando da economia. O que que é isso? Cara, é tipo, olha, eu tenho compromisso na minha casa, por isso eu não posso ser ministro. Tá naquele que a gente tá falando das desculpas para não aceitar o compromisso. Mas vamos convir que o salário de ministro deve ser menor do que de presidente desse banco. Cara, mas dane-se, você manda na economia, você pode, sei lá, você compra a ação da Hering e aí você, sei lá, faz algum esquema para a Hering se dar bem, entendeu? Você é o tipo de cara que é preso pela PF depois. O Henrique Batista conseguiu manipular o mercado sem ser nada? Só filho. Mas é que eu ia falar, a quantidade de merda que você ouve, né, deve ser muito maior sendo ministro, né, imagino. Não, e fora que é uma época que só vai dar merda, não adianta você ir lá e pedir que você vai... É, e as pessoas sabem o seu nome, né? Do outro cara lá, Tia, sabe que você dá uma nota de dinheiro com o seu nome impresso nela? Falar a propósito, eu sou o cara que autografou todas as notas aí. Você pode fazer uma tarde autógrafo também aqui, uma tarde autógrafo, vai todo mundo no banco aquele dia, ser o diretor central do banco e ficar assinando as notas pra todo mundo, normal. Isso é crime, hein? Aqui, ó, e um executivo disse pro jornal... X9, 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 X... Ah, pronto, isso é crime. O truta da Receita Federal. Só tô falando, só tô dando a letra. Ele falou pro jornal que o pedido da Dilma chegou a ser agressivo. Agressivo? Que aquela menina que já chega dando aquela lambida no pescoço e fala assim, e aí? Chegou tentando beijar. Vamos ou não? Na frente da galera, ele deu essa pra, tipo, se sentir superior no rolê, entendeu? Não, ele deve ter tido, sei lá, num churras na granja do torto, manjo. Chamou ele ali na hora que ele tava muito louco com champanhe na mão. É, vixi. Certeza. É assim, eu sei que rolou um puta num B.O. ali, o Lula queria outro cara, aí a Dilma queria ele. No final das contas, é o ex-secretário do Tesouro, o Levi, não é o Fidelis, todo mundo deu assustado, fala a verdade. Falou assim, o Levi vai ser o novo ministro. Eita. Eita, nós, velho. O cara que hoje ele é administrador do fundo do Bradesco também vem sendo citado para ocupar a fazenda, né? Então já tá fechado, inclusive, essa notícia. O bom é que assim, vai ser alguém do Bradesco. Exato. É o que tá definido. E se não der, até o Office Barn nós vamos tentando, que o negócio aqui é subir alguém de lá. Entendeu? Essa é a ideia. O cara do Itaú tava bem também, o Setúbal, mas aí quando ele lançou aquele calendário que em 64, ao invés dele colocar ditadura, ele colocou Revolução de 64 no calendário do Itaú. E os caras já bateram pra caramba na mina também que era do Itaú durante a campanha também. Ah, tem essa... Nossa, que vingancinha do cacete, né? A Dilma colocar, exigir alguém do Bradesco só porque o cara do Itaú tava dando uma certa... Foda, né? Fala assim, opa, a Marina é do Itaú, deixa eu ver aqui qual que é o menor banco que tem, Banco Safra. Vamos, Banco Safra. Você quer... O ano americano, né? Léz, uma curiosidade, já que a gente tá dando curiosidades em todos os programas aqui, a gente foi bastante presidente, vocês sabiam que pra presidente quando você vai se dirigir a um presidente, não existe ex-presidente, todos eles são presidentes. Presidentes, isso. Ah, é? Não. Todos eles são presidentes. É tipo aquelas... Você não perde esse cargo. É tipo aquelas empresas que tem 10 vice-presidentes, né? Todos são do conselho. Cada um com salário de 50 mil e a empresa na membro. Todos eles são presidentes. Caramba, da hora. Dacana, né? E é difícil o presidente ser mandado embora também, né? Ele sempre é colocado no conselho que o Deon Rony falou. Vai pro conselho ali, tranquilo? Só a Dilma que é presidente. Que é mais um mal. Ah, é. É, isso aí. Porque ela brilha. É o que não liga. Foi isso. Foi a notícia do dia que tá mais que o suficiente, né? Muito bem. O ouvinte se deu bem. Agora por quê, Heitor? Parabéns você, ouvinte, que tem aquela opinião formada que com certeza acha que a melhor banda do mundo são os Beatles. Parabéns você ganhou. Você ganhou uma banda que realmente não vai conseguir estragar mais. Que ali não tem mais o que errar. A sua opinião tá realmente formada. Não tem o que sair dali. Consolidado. A obra tá feita já. Não tem como ele fazer o sertanejo do Catra, né? Como é que é que fala o nome? Catranejo. Catranejo. Não tem como. É que a Yoko sempre pode vir de algum lugar e estragar os Beatles ainda, né? Vai aparecer uma nota dela. Beatranejo dá, hein? Beatranejo dá. Fácil. E Beatlecatra, o Catra Beatle. Dá, dá. Achei Beatle. É, os e-mails. Falta pra você ver. Falta. Merecer um troféu joinha isso daí, né? Ai, vamos pros e-mails. Dio, você olhou algum e-mail que tem por aí? Tem e-mail sim, Norma. Deve ser tá mais leve hoje. Assunto, atrasados ou lesados. Podcast. Ele deixou, ele deixou num colchete, podcast, que era pras pessoas saberem que esse é o nome do podcast. A gente faz isso também, né? Não era uma zoeirinha. Ele copiou do título. A gente faz isso também. Nossa, o cara, olha a preguiça. Você vê, né? Você vê onde tá chegando o ouvinte. Mas vamos lá. Salve, salve, bobos. Quero que toque Shadows Lindsey Stirling. Também já mandou o link aqui, ó. Show, hein? Isso que é ouvinte, né? Uá. E que o e-mail seja lido pelo Dear ou Marcos. Olá. Me chamo Iveson. Tenho 25 anos e vos escrevo do Rio de Janeiro. Os caras já estão mandando duas opções, né? Na falta de uma. É, os caras estão ligados. Ficou ligado. Sou ouvinte novo. Descobri vocês procurando por podcast de humor há umas duas semanas e já ouvi todos os programas. Vocês são demais. Continuem. Excelente podcast com conteúdo e diversão ao extremo. Vocês são, com certeza, um dos melhores podcasts. Pontoação, eu vou, conforme... Ele ouviu em duas semanas sem podcast. Você tá apenas lendo. É. 50 por semana, 7 por dia. 7 horas por dia. Mais do que dobro. Bem, escrevo esse e-mail para compartilhar um de meus atrasos no meio de trabalho. Havia chovido bastante no dia anterior. Eis que, no dia, garotiei apertando soneca do celular e achando que podia dormir mais 5 minutos. Ó, Paula, será que garotiei tem o mesmo significado pra gente? Ou tipo, garotinho fez alguma referência lá e é do garotinho? São obrigados a falar agora. Acho que é a mesma coisa também. Eu acho que você tava tentando pensar demais, né? É o que acontece às vezes. Então, vamos lá. E achando que podia dormir mais 5 minutos, pois que celular não despertou de novo e acabei chegando no horário do almoço. Da hora. Ele foi da manhã pro almoço. Quando me deparo com minha supervisora com o olhar enfurecido, me pergunto o que aconteceu e eu, na mair cara lisa do mundo, respondo que, com a chuva de ontem, o teto de minha sala havia caído. Convertendo sua afeição em preocupação, me perguntou se tava tudo bem, me liberou o resto do dia e ainda ganhei 3 dias remunerados pra colocar o teto no lugar. Parabéns. O pior é se do necessário, hein? Valeu pela atenção e fui. Você vê que o ouvinte ele acha a gente porque ele se identifica com o programa, né? Aqui a gente dá a lição de como dá esses atalhos da vida, né? Aplicar o felino, né? E só uma dica pro ouvinte, o ouvinte não é obrigado a ouvir todos os programas antes de mandar o e-mail, que parece um padrão agora, né? Ele só manda o e-mail quando pode falar assim, ouvir todos os programas. Tem uns caras frustrados por aí. Pois é. Até que a gente não pedia pra mandar e-mail, então, gente, fica tranquilo. Não precisa sentir nessa loucura. Teve comentários no blog também, a gente teve aqui o mp. Olha só, o IP dele começa com 8, 9. Vamos lá. Programa sensaciona. Ó, o cara já economizou um L ali. Tô virando fanzaço de vocês, mas só um comentário sobre a caipirinha de Steinheger. Foi a melhor que tomei na minha vida também, mas era na cidade de uma fábrica deles em Porto União, Santa Catarina. Ah, como se fosse diferente, né? Chique, hein? Olha só. Bacana. Então quer dizer que eu não posso tomar no boteco. O pessoal também tá falando do Vida de Heitor, né? Eu vi um comentáriozinho falando... Teve um comentário de vídeo anterior que o ouvinte chegou lá e falou, ah, eu tive que ouvir de novo, porque o Heitor é muito fera. Olha que bacana. Olha que bacana. De novo, só uma vez ele ouviu de novo? Teve que ver de novo. Vê, né? Nesse caso, que eram os vídeos, né? Ele teve que ver de novo. Falou, vim aqui pra ver de novo. Porque a Vida de Heitor passa muito rápido, né? Aliás, o 4 ficou sensacional, o episódio 4, hein? Eu não vi o 4 ainda. Pela carinha de você, acho que nenhum de vocês viu, mas ficou sensacional. Ficou show de bola. Ficou sensacional. Um beabá. Meu pai é fanzaço. Vida de Heitor, meu pai tá lá toda segunda junto comigo. E esse aqui foi assim, Heitorzinho pegou na mão. Ele mostrou... Tem um instrutor de Xavé que o Heitor fez passo a passo de como fazer. Pelo amor de Deus, né? Não fica mais fácil que isso. Melhor que isso porque era uma coelhinha da Playboy, né? Era uma coelhinha. Dando sopa ali. Dando sopa, é. Ela nem trouxe do... E teve um outro comentário também no blog. Olha só, o blog tá recebendo comentários agora. O pessoal não... Tá falado, hein? Utiliza muito essa mídia. Do MP também. Vamos lá, MP. Ô, spam. Caraca. Caraca. Da onde esse cara? Caraca aí. Que podcast fantástico, KKK, me identifiquei demais. Vou fazer uma... Vou fazer um bíblia de boteco baseado aqui, RS. Ele foi o do 106. E comprarei logo a bela Madalena, um cheiro cítrico KKK. Ele é uma pessoa risada KKK. E ele falou que vai fazer a bíblia porque o Manuel não é o suficiente pra ele. É. Ele vai fazer a bíblia que é maior do que a gente. É isso que eu entendi. A bíblia perdura, né? E a Madalena tava fazendo a cerveja, né? Eu entendi bem, né? Ainda bem que eu entendi bem. É que a referência da bíblia ficou complicada, né? É, então... Um pouco pesado. Tava com cheiro cítrico que qual é que é aí, ó. É, o pessoal aí que... Se lava, Maria. Aí o Esquilo Norris mandou aqui um jabá, né? Vamos ler aqui. Besseu, amor, enquanto não sai o episódio de vocês, a galera pode ir ouvindo o Mise... 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 Que é o miseravemedíocre.com de hoje que já saiu e no horário correto. Olha, ele mandou um chupa. Eita, hein? Mas não sabia ele que o tema seria do atraso. Então foi tudo pensado. É nóis, Esquilo. Tamo junto. Ouçam lá o podcast do Esquilo Norris. É isso aí. Beleza. Vamos pro programa? Vamos voltar? O Capiroto, Marcão. O Capiroto estava essa semana e o rapaz estava junto com a gente, né? Então, além de estar junto com a gente, o Capiroto passou pelo Black Friday, né? Quem sabe que todo Black Friday dá um pau desgraçado, né? Então, teve aquela coisa de fraude, teve gente perdendo o din-din, teve gente comprando um negócio e a promoção sumiu na hora. É pauta feita também, né? É, rapaz. Black Friday é que nem Enem. A gente espera o ano inteiro pra poder falar. Mas cada ano que passa, melhora. Vai, dá um desconto também, né? Não, melhora. Tem mais lista na... Tem mais lojas na lista negra do Procon. É bem mais bacana. A notícia que eu vi era... Evite as 449 lojas que estão na lista do Procon. É razoável, né? Eu posso dar uma tinta. É razoável. Assim, vai um tempinho. Sabe quando você vai olhando a lista das empresas que participam? No Procon você perde muito mais tempo, velho. Mas eu vou dar uma dica. Detalhe, eu não sabia que tinha tanta loja online assim no Brasil. Começa daí, né? Eu dou uma dica. Vai nessas empresas porque essas empresas vão estar com um preço baratinho. Vai ser Black Friday de verdade. Corre o risco de você não receber, receber a coisa errada, demorar pra receber. Não. Mas vale o risco, vale o risco. Você vai dar um pagado pouco. E aproveita. Eu tô olhando pro Raul e tô vendo que o Raul tá nesse daí, né, Raul? Não. O seu nome tá aí nessa lista. Vendendo os negócios errados aí. O meu nome não tá em lugar nenhum. Fiz treinamento com a Cengi, velho. Com o Snowden. Tipo, o meu nome não tá na internet. Tem que ir pra cadeia. Tem que ficar preso. E aproveita enquanto tem Black Friday porque daqui a pouco vai vir a turma do tênis verde querer lançar a cesta do saci, alguma coisa assim, só com produtos brasileiros. Ah, vai ter berimbau no desconto, entendeu? Então, vou aproveitar. Sabonete caseiro, né? Que ódio que eu tenho de sabonete caseiro. A mãe veio tão fácil. É creme de coco. É verdade. Eu conto dois Black Fridays até se desandar e não dá mais certo. Então, tem que aproveitar rápido. Não é uma ascendente, né? Cada ano tá mais zoneada. É a compra coletiva. O que aconteceu com a compra coletiva. Também. Então é isso. Bom, vamos falar aqui sobre opiniões. Somos pessoas que têm opiniões muito fortes e tudo mais. Marcão, um expoente aqui da irredutibilidade nas opiniões, né? Vocês gostam de pessoas que mudam de opinião pra sempre? Pra você, opinião, né? Eu acho que na cabeça do Marcão chama fato. Não, eu diria que chama dogma. Verdade absoluta. Verdade absoluta. É a parte certa. E as outras são todo o resto. Até porque minha mãe sempre disse se você não se achar bonito, quem achará? Então, se você não tiver certo, se você não se achar certo, quem achará, não é? Exato. Foi aí que você ganhou toda essa firmeza, né? Repetindo na frente do espelho todos os dias. É, logicamente. Pulso firme. Vocês gostam de pessoas que mantêm opinião firme, assim? Vocês acham que é uma atitude... Eu não, que eu posso ficar com uma discussão por dias, né? Eu gosto que a pessoa mude. Que aí me reduz o tempo. É um fato. Entendeu? É um fato. Fica sem comer, é horrível. Tem que ter um mínimo de reflexão, tem que ter bom senso, tem que se questionar e evoluir, né? Com o tempo, pô, senão... Cara, eu gosto... Que mensaginha do programa da Eliana também, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto... Final de programa, né? Você tem que ver o que você gosta ou o que você não curte. Beijo para a produção. Eu gosto de manter a minha opinião, mas me incomoda muito quando fica se arrastando o debate. Então, eu vou ceder primeiro porque eu não gosto com aquela porra. se alonga. Aí é nóis. Aí é nóis. Por que tem que entrar nesse consenso? Tem uma hora numa discussão que você fala, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, concordamos em discordar. Pronto, consenso. Não, mas tem coisa que tem que... É que você não define, Rony, mas tem coisa que tem que definir. Como o quê? Como qualquer coisa na vida. Dia a dia. Tem coisa que você tem que falar, tem que chegar à conclusão, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Tipo, a gente vai no bar. Aí você quer o bar, você está defendendo o bar A e eu estou defendendo o bar B. A gente vai ter que ir para o bar. Concordar e discordar. Que a gente não pode sair daqui com essa briga e ir cada um para a sua casa. Tá boa. Aí você vira, vai dar. Vai dar, eu vou beber no meu e você vai beber no seu, vai para o inferno. Vocês acham que o presidente do Bradesco chegou a isso com essa tipo de discussãozinha besta, velho? Tipo, qual bar que a gente vai tomar cerveja? Ele compra o bar e faz a cerveja que ele quiser ainda no fundo. Mas o que tem a ver o Bradesco com isso, cara? Pô, pelo menos vamos discutir coisa séria, né? Aí ele, é brilhante. Consenso, consenso importante. Consenso importante. Mas tem cara que, por exemplo, tem cara que impõe a opinião dele para você. Você fala assim, ah, tá bom, concordamos e discordar, acabou o assunto. E o cara não está satisfeito. Mas é a hora que faz... Ele fala, não, 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 não. Vamos... Volta aqui. Vamos mudar esse conceito da sua cabeça. Mas é a hora que você põe um terceiro elemento ou mais e faz uma eleição. Democracia. Que é assim, porque quando está dois... É que nem no Bobo Sem Curte, nós estamos em dois e a gente não consegue discutir. Bota um terceiro e pergunta para o terceiro a opinião. Aí você chega... No Bobo Sem Curte não foi um exemplo feliz. Mas a questão... No Bobo Sem Curte ele só dá certo que nós estamos em cinco. Porque se fosse em quatro ia dar merda sempre, né? A gente já estava em duas duplas certanejas na atual momento. Mas a questão é que às vezes a pessoa não muda de opinião. Ela pode até... Ah, beleza. A votação resultou em tal decisão, mas eu continuo mantendo a minha opinião. Eu não sei porquê, mas aconteceu alguma coisa parecida no Brasil ultimamente. Que teve dois, aí um ganhou, o outro perdeu, mas não é... Mudar de opinião, acho que ninguém muda. São raras oportunidades que alguém realmente muda de opinião. Porque ela viu que estava tudo errado. Você não acha que não muda de verdade? Ah, não. Calma aí. Tem uma parcela da sociedade que ela é composta por pessoas volúveis. Que são as pessoas que elas mudam de opinião como se estivessem mudando de... Ao sabor do vento para poder usar esse termo. Aí que está. Ela nunca teve, entendeu? A gente está falando PMDB. Ela falava alguma coisa, mas ela nunca teve uma opinião, entendeu? É PMDB, caçado? Ela falava o que achava mais conveniente ou o que a outra pessoa quer ouvir. A pessoa que tem uma opinião mesmo, ela não fica mudando, velho. Ela fica com a opinião dela. Ah, mas você... Cara, você nunca... Nunca encontrou situações que a pessoa estava defendendo uma coisa e você foi trocar ideia com ela porque ela defendia aquilo e de repente ela não defende mais. É, mas isso chama argumentos, né? Você convenceu a pessoa. Não, você... Não, de um dia para o outro. Você encontrou a pessoa, a pessoa, sei lá, vamos falar de partido, né? Ah, sou da esquerda, entendeu? Aí você chega no outro dia com a pessoa... A pessoa está, tipo, sei lá, fumando um charuto. Está comendo uma coxinha. Contando notas de cem e falando, não, jamais falaria isso. É o funkeiro crente, né? Você está falando? Funkeiro o quê? Funkeiro de hoje é o crente de amanhã. Então, bipolar, chama isso. É, bipolar. Você acha que a pessoa volúvel necessariamente ela tem um distúrbio mais sério de... Não. É uma... O bipolar, ele realmente muda de opinião, mas uma pessoa volúvel ela nunca teve uma opinião, entendeu? É a famosa cabeça fraca, Ela falou alguma coisa e depois falou outra. Cabeça fraca. Acho que a gente até muda de opinião, mas tem alguns conceitos básicos aí. Não admitir. Primeiro, jamais mudar de opinião na frente de alguém. Muda sozinho em casa. Muda pra você. Isso. Aí depois você comunica. Aí depois você fala assim, não, eu evoluí enquanto ser humano e tal, mudei alguns conceitos na minha vida e agora faz sentido. Agora... Você também não muda de opinião, você muda de atitude quando o cara perceber que você mudou de atitude, daí você mostra que a sua opinião está diferente. Mudou de acordo com o tempo. A gente não consegue começar a falar algum assunto sem dar manual, né? É. Tem manual. É. E outra coisa, que isso eu acho fundamental. Se você está no meio da discussão ali, você se pegou concordando com a pessoa. você fala, eita, e agora? Você tem que continuar discordando, mas você se pegou concordando com a pessoa. Você olha pra ela e fala assim, tá aí, comprei a ideia. Você vendeu muito bem, comprei a sua ideia. Não é bonito isso? Parabéns. Não é bonito. Aí você fala que comprou, a pessoa automaticamente ela para. Aí você fala, mas então? Aí você joga a tua e sai fora, e vai embora. E aí você consegue deixar aquela música de dúvida. Numa discussão, mesmo que eu consigo ter claro na minha lembrança, uma mudança de opinião que eu tive com um assunto bem macro mesmo, mas foi depois de anos, tá ligado? Anos, 10, 15 anos. Processo. É, 15 anos, velho. Eu acho que é bastante coisa. Depois eu que sou o cabeçador. Eu vou mudar de opinião mais umas três vezes na vida e morrer. No máximo. Mas vocês têm... Uma coisa muito grande, política, tá ligado? Mudei de opiniões e ideias depois de muitos anos, tá ligado? Fica tranquilo que o Lobão tá aí pra garantir que você pode mudar de novo e fazer marcha aí. Mas em uma discussão eu acho muito difícil. E vocês têm alguns valores, algumas coisas, opiniões que vocês não mudam? Ah, isso aqui sou eu, se eu mudar isso aqui já não é mais a minha pessoa, é uma outra pessoa, tipo, sei lá, eu defendo isso com coincidência. Rola um... Opinião sobre algo? Não. A gente que sempre... O Heitor. Não. Pegou a personalidade dele agora e jogou por lixo. Não, é realmente... Eu acho que... Por exemplo, sei lá, não roubo. Né, que é isso. E aí mesmo que o cara fala, não, mas tem um esquema aqui que é mais fácil, eu falo, não, eu não roubo, eu não faço isso, por exemplo. Ou toda vez que eu puder eu vou me aproveitar de uma situação. Só vamos mudar o rumo, né, da prosa, eu acho. No caso do roubo é muito difícil, é de patar o bêbado e pegar um copo do bar. Já foi, né? Ou não traio essas coisas, entendeu? Que você... Eu acho que você só aprende... Não, você só aprende se você fizer uma vez. Você faz uma vez e fala, pô, não deu certo, não é legal, aí você para de fazer. Mas você tem que fazer uma vez, senão é falta de experiência de vida, você está lá, você está estabelecendo um dogma, uma resistência sua e nem sabe qual que é a realidade daquilo. Olha a desculpa para emprestar, né? Ai, que susto! Aliás, a última coisa que eu estava pensando era isso, né? Não, mas não tem... Não, concordo com você que você tem que fazer isso com o máximo possível, mas não tem como, até porque a gente não tem como a gente conhecer o mundo. Então você tem que partir de alguma coisa, você não tem referência de tudo. Bom, você tem que tentar matar uma pessoa, duas, uma só, e você vai... Um ótimo exemplo, como você vai matar alguém? Você não precisa matar alguém para ter essa referência, entendeu? Escondendo bem. Por exemplo, sei lá, não compro produtos que foram feitos com escravos bolivianos. Isso é bem difícil de manter. É, depende muito do preço, né? Eu acho que você não pode ser hipócrita, como o Diego falou, é uma coisa muito difícil de manter. E a maioria das coisas que você estabelece desse tipo é muito difícil de manter. Então você se pega numa hora, se você for muito rígido, uma hora você vai falar, puta, me vendi aqui fazendo essa merda agora. Então você tem que ser um pouco flexível. Eu li uma matéria hoje, tipo um grupo de veganos gourmet. Ah, mano, me ajuda. Calma. Trabalha comigo. Eu não tenho, calma não. Agora você acabou com a imagem do Brasil, velho. Você pode ser vegano, você tem que ser muito gourmet. que não dá pra comer saladinha com tomate. Tem muito tempero ali. É, o cara não come vinagrete. É muito especialista e muito pouco, né? É muito difícil de ser vegano. É muito especialista ali, velho. O cara tem que fazer milhares de ervas pra dar algum gosto, aquela coisa toda. Daí, eles estavam numa feira lá e os caras falaram, olha, a gente vai servir aqui um lanche. Na verdade, não, são canapés que são orgânicos. Realmente canapés não são lanches. e os reconstruíram em canapés. Então pegaram um pedaço de hambúrguer e colocaram ali um pedaço de queijo. Ai, que dá. Olha a maldade. Olha a maldade. Isso é coisa do capiroto que também andou por lá. Andou por lá. O cara remontou. Cara, todo mundo, todos os caras, gourmets, falando, cara, que fino. Olha, se eu pudesse comparar, eu compararia isso com vinho fino, entendeu? Olha, que delícia. Que vontade de tomar isso com bom vinho, degustar. Então você vê, que na verdade, não necessariamente a opinião do cara, tá ligado? Não, não é. Ele tá num arredoma ali que ele, não, é isso mesmo e acabou e tal. Pô, se desse um cheddar na mão do cara, ele ia ficar amarradão, tá ligado? A sociedade também muda muito a opinião das pessoas. Mas assim, eu digo não a sociedade como uma grande coisa, mas tipo, os contatos que a pessoa tem ali, você vê que ela vai se moldando para se adaptar, não só os amigos, sei lá, colegas de trabalho que não são amigos, a gente já definiu, deixou bem claro as divisões que tem conhecidos, enfim, ou de repente o que o cara vê na TV, por exemplo, essa parada de gourmet e vinho e não sei o que, tem cara que, tem pessoas que começam a ir pelo vinho e vão mudando totalmente de, o cara começa a ganhar mais e aí a gente vai mudando de como era antes. Tem filhos também. O Heitor é impressionante. Não queria falar aqui, mas já que a gente tá discutindo e alguém jogou na roda, o Heitor... Alguém jogou... Claramente. Vamos lá. Olha a porrada. Olha a porrada vindo de cima. Mascarado. Mascarado. Cara, ele largou meio a cerveja lá hoje, lá fora, porque ele não quis trazer pra dentro, entendeu? E eu me ofereci pra trazer, inclusive. Talvez eu ganhava um gole. É uma sequência de coisas. Sabe o que foi isso? Foi aquela série que começaram a fazer desse menino, né, velho? Agora ele acha que eu tinha lixinho, né, velho? Não, nada a ver. É verdade. Eu posso chamar qualquer... A gente vai chamar qualquer um de Heitor, Heitor. Sabe qual que é o problema? Se não é sobre o Estrevo ou não. Sabe qual que é o problema do negócio do dinheiro? Qual? É que você começa a ter dinheiro. Daí a primeira coisa que você quer fazer é comprar uma cervejinha melhor. Por exemplo, você vai lá na cerveja e só compra uma cervejinha. Você vê um cara tomando uma latinha de cerveja 99 centavos e você tomando uma cerveja mais cara. Isso te faz feliz? O cara que tá tomando cerveja mais barata, ele já vai te olhar torto. Então aquilo já gerou um clima... Você já olha torto de volta pra ele Você tem que rebate, rebate, né, bicho? Você é que não tem uma luta de classes ainda. Mas é muito difícil você realmente... Você apreciar alguma coisa sem mostrar que você tá apreciando. Tipo, não tem como você... É, não dá pra beber uma cerveja especial fazendo cara feia, né? Você faz aquela cara de... Olha o cara... Seu filho... Olha só... Cara, mas o dinheiro muda muito realmente a opinião, né, de você. Quanto é o que você quer, o que você quer comprar, o que você precisa comprar já que você tá ganhando mais dinheiro. Não é de boa, né? Não é ganhar mais dinheiro ou eu vou depositar. Não é assim, cara. É que o problema do dinheiro não é o dinheiro, é o trabalho. Que quem ganha dinheiro acredita que trabalha muito. Em geral é, se não for herança ou família. Então ele fala, porra, eu me dedico pra caramba. Eu me faço muito mais do que aquilo. E aí é a hora que você começa a olhar pro mendigo que tá de boa ali na sarjeta e começa a, tipo, ostentar pro cara. Porque o cara não faz nada e você trabalha 14 horas por dia. Se você trabalha 14 horas por dia, não importa o quanto você ganha. Você dá muito valor pro dinheiro que você tem, velho. Pode ser um milhão por mês sei lá, 600 reais. Mas aí você ostenta. Está certo disso? Tico, o Rony ia dar uma referência. Pode ser um milhão por mês ou 500 mil, né? Ali, ali. Não, não tô perto. Eu falei o meu, falei do cara do Bradesco. E pessoas pra frentex, sabe? Aquelas que têm as opiniões... Eu tô de vergonha. As pessoas têm opiniões totalmente desconectadas com a realidade. Algumas delas são desconectadas. Tem gente que pauta realmente opinião. Qualquer assunto que ela é. Qual que é a sua opinião? Você não precisa nem perguntar pra ela. Qual que é a opinião mais recente que saiu aí que ninguém tem, tá ligado? É aquela lá. Pra qualquer assunto. Tipo, ah, isso aqui ninguém tá gostando. Para, velho. Isso é o futuro. Não, não. Mas aí calma lá também que são dois comportamentos. Uma é, sei lá, se você for um libertário, um libertino, um cara muito liberal. Não, esse comportamento mais social. Você é a favor, sei lá, de drogas, putaria, coisa assim. Você sempre tá sendo pra frentex porque a sociedade tá sempre jogando pra baixo. Pra trasex. Outra coisa é o cara da moda que vai falar que a parede tá bonita no florido ali porque é a moda, a última moda em Paris. Aí esse cara merece uma surra. Porque é o cara do iPhone geração 9, sabe? Quando você tá comprando, sei lá, o Windows Phone do menino, sabe? Um negócio que... Injustificado, na minha opinião. Mas, por exemplo, você é um cara pra frentex... Pra frentex? Vamos parar disso. Você termina com X. É muito bom, né? O tanto de pejoratividade que você consegue imprimir, né? Colocando um sufixo. É, realmente... E pensar que nos anos 90, qualquer, eu disse, qualquer emissora de rádio tinha o nome de um programa com X no final. É... Estação Zex da Musiquex. É, o Tisquex. Vamos lá. Pior ainda se fala Demodê. Isso é muito Demodê. Nossa, Demodê também não dá. Mas o Raul é um cara pra frentex? Ao contrário. Porque, por exemplo... Então, quer dizer que eu sou patraxex. Não, não. Você quer... SQN. Hashtag. Você quer ser diferentão porque você não faz. Então, tipo, por exemplo, o WhatsApp é um caso... Hoje é básico, entendeu? Todo mundo tem. Você tem que estar na onda. Tem que estar conectado. Você não pede mais o celular. Você pede o WhatsApp hoje em dia. Aí o Raul já fala assim, não, eu não preciso disso. Ó, vamos botar essa parada limpa. Vamos botar essa parada limpa. Eu não tenho o WhatsApp porque eu tenho um lá instalado que é versão 0.3. Tá difícil de instalar. Tá difícil de instalar outro. Realmente isso deve te consumir. instalar pra instalar realmente... Pra galera que tem 350 aplicativos no telefone. Realmente ele deve ter perdido 50 anos pra fazer. E o WhatsApp é a mesma instalação do Office. É, velho. Do Mecalf Virus Scam. Porque se você botar 3G... Sabe, eu vou no Ben. Se você botar 3G no meu celular e o WhatsApp, eu vou te agradecer. Só que eu não tenho o WhatsApp e eu não tenho o 3G. E em casa o Wi-Fi não pega em metade da casa. Não tô conseguindo trabalhar com o WhatsApp. Mas então, aí que tá. Mas ele tá falando isso pela primeira vez. Porque até então o discurso era o quê? Nossa, o dia também. O programa. Você é um cara que muda de opinião. Eu queria fazer uma elogia aqui. Porque você falava isso. Não preciso dessas coisas. Essas modernidades. A vida não é só isso. Começou a pegar umas periguete. Aí você entrou no barco. Aí você entrou. Sim, então eu entrei. Falei, entrei. E tamo junto. Não. E foi só pegar um smartphone na mão. Que ele olhou e falou assim. Gente, isso aqui é um mundo. Isso é um universo de putaria, minha gente. Olha aqui, ó. Mas é que eu falava, mano. Mioi isso aqui e tá foda de comprar. Não falava que o Wi-Fi não pegava na metade da minha casa, gente. E que é difícil de instalar e reinstalar um programa. Tá de brincadeira. Ah, então agora eu tô dando desculpa. O nome é primeiro que falou. Primeira vez que você fala isso. Como se dessem espaço pra defesa nesse grupo. Aí o outro fala isso agora. Não, é porque ele teve um programa. Mas também que a corte marcial aqui também. Por favor, fala defesa. Teve o programa de redes sociais. Que a gente fez daquela escalonada grande. E você lá foi a primeira vez que ele falou, né? Eu lembro. Que você tava comentando. E realmente não foi essa defesa que você fez naquele programa. Foi outra. Mano, a gente falou que é ondinha, que você não precisava disso. Eu não sei vocês, mas eu minto pra caramba nesse programa. É muita rede social. Metade do que você fala é mentira e a outra metade é soldados imprecisos, né? Quem ouve muito o que eu falo tá fadado a não entender o que eu digo. A metade é pelo aquele inep e a outra metade é pelo ibope, né? Defendendo a parte do Rony que é verdadeiro. Que ele é realmente um cara meio atrasado. Mas é um negócio que faz sentido. Limítrofe especial. Isso é ele bonzinho, amigo. É muito tapa, doitão. Não, mas eu vou explicar, vou explicar, vou explicar. Vai lá. Porque acontece, é um negócio que faz mais sentido. Por quê? Porque ele tá jogando naquilo que já foi estabelecido como que tá dando certo. Não é o cara pra Frentex, que vai ter o Zap Zap 2, que tá brincando com o celular novo e tá vendo se vai funcionar. Que é o cara que usa o Snapchat, que eu não entendi até hoje. Então. Snapchat. 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 Eu tô no flogão ainda, gente. Eu tô no flogão, velho. Só pra falar de uma coisa... O Rony tá com o Startup, que comprou semana passada. Por isso que ele conseguiu instalar o WhatsApp, né? O meu notebook agora, eu tô usando um cooler externo e eu tenho que botar de 5 em 5 minutos um ventilador em cima. E caiu 3 teclas que realmente caíram agora. Eu aperto direto no, sei lá, no LED ali que faz funcionar, velho. A minha opinião é que é escuro. Você quer pisar na minha cabeça? Eu ponho a boca na guia. Ele ficou sentido, cara. Eu sou bravo. Tô todo dia na internet procurando as bolsas que o Haddad tá criando. Todo dia. Eu sou o cara um pouquinho pra Frentex também, devo confessar. Você é fresco. Você é o cara da moda, aquele que a gente quer bater. Frentex na tecnologia. Não. Eu não gosto muito de usar o que os outros têm, assim. Então, eu sou, tipo, eu sou meio... Isso é assim. O Norman, cara, de verdade, ele é uma pessoa um pouco estranha, porque ele aparece sempre com algum gadget ou qualquer coisa que você nunca viu na sua vida. A carteira dele é um cartão, velho. É um cartão com um elástico amarrado. Eu faço isso pra ele se ele quiser. Ele comprou do exterior, velho. Tem tecnologia que dá errado, né? Claramente essa carteira é uma dessas. Ele já tem o Google Glass, velho. Aí, na época, ele foi comprar o carro, né? Ele foi comprar o carro e tal, e meio meses e meses de pesquisa. Norman, né? Quatro meses pesquisando. Planilha do Excel. Planilha do Excel. Na hora que ele me apareceu com o carro, eu falei... Peraí, né? Você pesquisou esse tempo todo por causa disso? Você me perguntava, eu tinha umas três ideias melhores, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que se alguém no grupo chegar com o mesmo carro que ele, ele vende e compra outro. Porque ele quer ter pra frente. Eu sou os caras. Quando isso vai acontecer, velho? Ontem, o Norminha parou de frente a frente com um Chico Echenko, que é o carro que o Norminha tem. Chico Echenko. É o atacante da Ucrânia, o Chico Echenko. Mais uma com o Chebysheco. É. Cheguei muito mais perto que o seu frentista. Não me conhece, não. Vai. Parou frente a frente com um Chico Echenko branco. Chico Echenko. Chico Echenko. Chico Echenko. Você é boa, cara. Que loucura. Ele xingou a mulher. Mas xingou com ódio, mortal. Ele mesmo? A mulher tava dando seta pra ele passar, velho. Foi um negócio assim que tá tendo um embate agora aqui. Diego. Você não tá entendendo. É. É um negócio que você falou, tá tendo um negócio aqui que eu não tô entendendo. Tem dois aqui, só vai sair um. Não vai sair dois que eu tinha entendido. Por exemplo, a varanda gourmet. É uma coisa que eu já tinha eliminado, porque tem muito, entendeu? Ah, não, não, não. Mas isso é bom, hein? Agora a nova moda também é o plafom. Já ouviu falar em plafom? Nossa, não. Não, mas ele vai ter um plafom. Você jogou pra saber se você vai ter. Eu proibi o plafom. É o novo plafom. Porque todo mundo compra. É igual o dia que tem no quarto dele, aquela luminária que você coloca assim, que ela corta a luz, deixa a luz difusa. Cara, é um inferno isso, velho. E tá na moda agora. Você foi um cara visionário, já colocou e já tirou. Ah, fui pra caramba mesmo. Minha mãe mudou lá que ele morreu. Agora tá na moda isso aí, entendeu? Sério? Cara, como? É muito ruim. Eu proibi isso daí porque tá na moda, entendeu? Então eu quero coisas diferentes. Mas ele proibiu porque tá na moda. Não porque é uma merda, não funciona e deixa escuro o ambiente. Exatamente. Opiniões, né? Opiniões. O Norman é o cara que é assim. É porque, sei lá, Deus não lhe deu um corpinho totalmente esguio. Porque senão o Norman seria o cara que viajaria todo ano para Milão e traria aquelas roupas de desfile. Não é a roupa que vende. De CD? É. É a do desfile. E traria e vestiria isso na vida, entendeu? Nossa, imagina o Norman é aquela roupa de carne da Lady Gaga, velho. Coisa com hambúrguer. Imagina ele de biquínias a Delta em carne, né? Usaria, cara. Você imagina que a galera que tem uma opinião para cada... Não é opinião de verdade, mas que ela finge ter uma opinião para cada grupo social. Já pegou alguém fazendo isso? A galera é todo mundo. É, é. Eu acho que a pessoa tem a opinião dela, mas o que ela transmite depende totalmente do grupo social. Aquele negócio de emissor, né? Que tem o emissor, receptor e tal. Cara, você emite tudo diferente. Mas você já pegou alguém que faz isso? É, todo mundo faz um pouco, mas faz assim, em série mesmo. Cara, você já vê o cara... Tem gente que assiste a pessoa fazendo isso. Exatamente, assisti. E três grupos diferentes, ele voltou no Eduardo Jorge, no Aécio e na Dilma. Tipo isso. Eu já peguei gente fazendo isso, cara. A ver gente que faz isso, mas sem querer, velho. É o cara que se ele dá uma opinião hoje, daqui a um mês ele vai dar a opinião totalmente ao contrário, você vai olhar na cara dele e falar, mano, como é que você tá falando isso? E se parece nem lembra. Não lembra. Não lembra. É o dislexo cerebral, tá ligado? Isso acontece também. Mas de propósito é difícil. Até porque esses caras que fazem isso de propósito... São ligeiros. É muito ligeiro. É muito saboado. Tem o caô da memória também, né? É que eu já peguei... A opinião tem o caô da memória. Ai, não lembro. Lembra sim, danado. Você lembra sim. Eu já peguei até gente que... Os caras realmente são muito ligeiros quem faz isso. Tem uma opinião... Várias opiniões diferentes que, na verdade, não são a dele. Mas eu já peguei o cara, tipo, fazendo... Aí eu sabia a opinião dele. E aí eu tava no outro grupo, não era mais ou menos o meu grupo, mas eu tava naquele momento. Então eu tava ali de lado e eu ouvi o cara se segurando pra não soltar a opinião porque eu tava do lado, tá ligado? E ele sabia que eu... Sabia que ele não achava aquilo. Olha isso, cara. Você ia desmascarar o cara. É, tipo, e eu tava paradinho, porque não dá bobeira. Você ia queimar ele se ele falar? Ah, olha. Ia tocar o gongo. Lógico, velho. Eu já vi também, mas o cara fez isso porque ele era realmente... Foi realmente meio burro na primeira opinião dele. Ele tem uma opinião errada. Que burrice, cara. Não. Que besteira. Como você é burro. Como você é burro, cara. Que loucura. Ele tinha uma opinião formada, realmente. E, mano, só que ele tava errado e ele insistiu e, tipo, meio que atrapalhou a vida dele insistir, tipo, tão pesado assim. Pô, tá aí é ruim. Mas é a hora que você aprende na carne, né? Então, mas daí o que acontece? Na próxima vez que eu falar, a tua opinião é totalmente diferente. Mas é porque ele realmente é se fodido. É o empirismo que chama isso, né? Quando você tá num debate de ideias também, tem dois tipos, né? Tem gente que não deixa você terminar de falar, que me irrita profundamente, né? Mas tem o cara que te deixa falar, fazer toda a sua explanação e aí ele mete um desculpa mais. E aí ele vem. Mas vem que nem um touro desgovernado jogando a opinião. A opinião dele virou uma cobertura de bolo. Mas o que você acha mais escroto? O desculpa mais, porque o desculpa tá totalmente fora de contexto, mas você sabe que esse desculpa simboliza uma fala inversa do que você tava falando? Ou o cara que fala é e fala uma coisa completamente diferente? Que o é de concordância, mas ele fala uma coisa completamente diferente? O desculpa, ele dá um ar de superioridade, entendeu? Tipo, você me dê licença. Eu ouvi aqui e tal, mas vamos botar as coisas em pratos limpos. O desculpa é autorização, assim ó, eu vou falar agora a real. Você falou um monte de merda a meia hora, assim ó, desculpa, mas o resumo disso é tudo que você falou está automaticamente ignorado agora, você falou só besteira e o que eu falo é válido. Eu acho que isso é de idiota pomposo, sabe? É pedantismo babaca, assim. É, rapaz, eu vou te falar que é o teu exemplo na minha vida, viu? Tomara que ouça esse filha da puta. Desculpa, gente. O Paulo inventa uns termos, ele parece a Marília Gabriela, né? É um pedantismo babaca. Porque na hora que vocês usam as palavras de vocês, os adjetismos de vocês, é tudo necessário. Adjetismos. Que é o ato de adjetivar. Você tá se afundando, para. Ah, velho. Me desculpa, mas na minha opinião, uma aula de fonoaudiologia, pelo amor de Deus. Não, mas me incomoda mais o é, porque o desculpa é um jeito escroto de falar, mas você sabe que a pessoa tá discordando. O é me incomoda demais. A pessoa fala é, como se estivesse concordando, e fala uma coisa completamente contrária. Mas o é, que você me incomoda, você dá uma baixadinha na guarda de leve, né? O cara fala é, aí você. É. Aí ele te janta. Então, me incomoda muito, a pessoa fala muito. É, mas sei lá. É que o é, ele tem a função muito de manter a discussão, tá ligado? Tipo, falar oi, aham, é. Tipo, você não tá concordando necessariamente, você só tá dando trela pro filho da mãe continuar falando aquela besteira. Não, começa por não. Não. Exato, isso que eu tô falando. Ah, mas... Ou são... Interjeção. Isso que eu sou uma interjeção, eu falo, ah, mas você não vai e fala outra coisa. É. É, e aí fala outra coisa. Ah, pelo amor de Deus. Sei lá, manda um. Manda um. Entendeu? Oxalá. E você também, espera, e você que fala é, espero que esteja me ouvindo também. Uma boa também, você manda um oxe. Oxe. Oxe cabe em qualquer contexto. Oxe. Oxe. Minha quase capotou o carro, eu mandei um oxe e ele ficou rindo. Estraia a pessoa também. Ele quase mandou pederneiras hoje. Estraia. Que bonito. Deu saudades. É, tem uma coisa também, que é o seguinte, quando você estuda muito um assunto, né, porque você se prepara pra uma discussão e tudo mais, e o cara não leu nada, não viu nada, não pensou nada, e ele vem com uma opinião totalmente diferente, querendo impor a dele. Política. Política é base. Eu lembrei do Facebook. Políticas são baseadas nisso. Nossa, mas o meu Facebook tá pipocando aqui na minha mente agora. Mas a política não tem um, eu acho que não tem um caso assim, mais concreto de você passar estudando muitas... Eu vou dar o exemplo do Raoni também, desculpa estar contra você hoje. Eu vou ter uma coisa mais objetiva. Eu vou retrucar, hein. Teve uma vez que a gente ficou fazendo uma discussão sobre alguma coisa de áudio, ou de conceito da pauta e não sei o que, e aí eu li, mandei links e não sei o que lá. Faz tempo isso. Faz tempo, tá guardado. É mágoa. É mágoa. Eu lembro disso, em 2012, acho. E aí o anime, cara, e falou assim, eu simplesmente acho que não deve ser assim. Não, não, na boa. Isso me consome por dentro, o fogo interior. Tá consumindo até hoje. Isso tira a energia vital do normal até hoje. É um fogo, é um fogo que mantém o pé. Só pra deixar claro. Todo dia de banho ele reza pra meca, pra ver se sai esse demônio. Não, 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 agora só pra jogar aqui a discussão. Não, eu vou me derrubar em todo mundo agora. O Dier, por exemplo, quando ele fez alguns roteiros pra gente, e ninguém lia a porra do roteiro e vinha dar pitaco. Eu, o Dier, acho que não deve ser assim. O Norminha foi o único que não leu. Isso me incomoda bastante também. Mas na verdade, o Norminha, nesse caso específico, ele mandou tipo um bagulho como se fosse referência, sabe, de Harvard. E era tipo um bagulho que era tipo um blog pior do que Wikipedia. Era um negócio que ele mandou um blog e falou, ó, esse cara tá falando isso. E aí eu dei uma patada nele. E se vocês vivem na mesma sociedade que eu, vocês sabem que... Deixa eu falar. Isso tá inspirado hoje, hein? Eu vou tirar o fone, eu não vou ouvir isso. Vamos falar a verdade sobre isso, mas aí todo mundo vai ter que ter costa quente, né? Tá retórica, né? A retórica hoje tá baixa, tá baixa. Vocês dois precisam ouvir o programa de discussão, né? Tá fraco. Atenção. Que que foi isso, né? Se vocês vivem na mesma sociedade que eu, sabem que tem muita gente que estuda pra caramba e não aprende nada. Então o fato de você ter perdido 10 horas em cima do negócio não quer dizer que você sabe mais do que eu, só porque você acha que eu... Que não sei porra nem o verão, não, não, não. Pelo contrário. É verdade, cara. Pelo contrário. A parte de você não ter perdido um minuto pra ler o que eu mandei, não quer dizer que você sabe mais do que eu. Eu li tudo. Só pra dizer, eu li tudo e sei até, e discordo até hoje das nossas fontes, dos nossos espaçamentos e da dislexia que é aquela diagramação do nosso blog. Até hoje eu acho um vandalismo aquela merda. Desculpa, mas eu acho assim que se você não perder o tempo lendo a referência, você não tem argumentos. Ó, não, minha, me desculpa. Você fez rádio e TV, eu fiz publicidade, relações públicas, toda a área de comunicação. Você fez não, você tá fazendo. Não vem não. Não vem não tem diploma. Eu tenho certeza em mim, você não tem envergadura universitária pra discutir comigo, velho. Não que valha muito, mas eu quero ver o diploma de comunicação dessa roda. Não, 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 não. Ó, peraí que eu levantei o braço esquerdo aqui pro dormir. Questão de ordem, velho. Questão de ordem. Foi impom. Foi impom. Essa do diploma, velho, você se baseou, se baseou, foi praticamente o programa de governo de Marina Silva. Eu expo há 10 anos na faculdade, mas é por opção. Bom, Raul, minha opinião é essa, você não vai mudar, então se dane, entendeu? Não quero saber. Eu só corroborando pro que o Dier disse no começo desse programa. Ninguém muda de verdade. Essa discussão só nos resolve porque é o norminha que cuida do site. Então dane-se a minha opinião. É, você tem um argumento aí. Então dane-se a minha opinião. Ele vai fazer o que ele quiser fazer. Tá, ele acabou de ganhar um coca agora. Boa. E é com essa mensagem que a gente termina. E com essa mensagem que a gente termina o programa de hoje. Infelizmente, eu queria terminar de jantar o Raulinho na frente de todos os nossos ouvintes. Termina o programa, mas não termina a discussão. Não dava um pega aqui, mano. Tava nada, né? Não continuar. Tá abafado, né? Tá abafado, tá abafado. Então é isso aí. Se você quer ouvir os outros episódios, inclusive o nosso manual de como ter uma boa discussão, também entra lá no bobasemcorte.com, entra no SoundCloud e entra no Facebook. O SoundCloud, Noeminha, tá aparecendo agora o pessoal de Fortaleza e Guarulhos. Guarulhos? Que isso, gente. Um abraço pra essas pessoas. Ele é a garota do tempo do SoundCloud, né? Um abraço pra quem não manja, Guarulhos é do lado de São Paulo. O aeroporto de Guarulhos é em Guarulhos, gente. Tem gente que acha que é na cidade de São Paulo. Não é. Guarulhos é uma cidade. Então não é lá o aeroporto. Um abraço pro pessoal de Guarulhos e de Fortaleza também. O dinheiro é o feliz do aqui e agora. Fiquei piririm e pororom, né? Tá certo. Vai, Patrícia Poeta. Falou, galera. É isso aí. Até o próximo. Um abraço. Valeu. Um abraço. Um abraço. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o norminha. Vê se não mexe comigo. O meu estilo é neurótico. O homem leva o filho ao pediatra. Senhor doutor, o meu filho completou seis meses e até hoje ele não abriu o olho. O doutor disse. Abre o olho você, meu amigo. Seu filho é japonês. Um abraço.